O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, esteve com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta aqui em Brasília. Sullivan é o principal assistente de Joe Biden para assuntos de segurança nacional. A visita ao Brasil estabeleceu conversas estratégicas entre os dois países nas áreas de segurança, economia e meio ambiente. Jake Sullivan também esteve com os ministros e com o vice-presidente Hamilton Mourão.